Consumindo mais erva e amor Tô sentindo todo esse vapor Essa mina sempre traz calor É uma queda longa daqui de cima Não deixa eu ferir a minha autoestima Tô lento só sentindo minhas batidas Quer ser que estou longo então só confirma E então o que cê quer de mim juro que eu não sei Seu som que coa quilômetros me faz bem Deu sono, esse é o horário em que você vem Tô contando segundos pra dizer o que me convém Vou te ver, vou tentar Vou aí pra te buscar Pra conhecer o submundo, baby Olhar ao redor é tudo tão imundo, baby Esse sonho me paralisou Consumindo mais erva e amor Tô sentindo todo esse vapor Essa mina sempre traz calor Te ajudei em coisas que nem sabia que tinha ajudado Quando eu era um viciado Me desculpa por eu ter te deixado de lado Espero te perdoar Espero te perdoar Esse sonho me paralisou Consumindo mais erva e amor Tô sentindo todo esse vapor Essa mina sempre traz calor Esse sonho me paralisou Esse sonho me paralisou Yeah, 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 yeah Vozes na minha mente sonham Yeah, yeah, yeah Congela corrente e grito Yeah, yeah, yeah A calcinha dela vai aos pés Yeah, yeah, yeah Novamente vejo tudo em flash Esse sonho me paralisou Consumindo mais erva e amor Tô sentindo todo esse vapor Essa mina sempre traz calor Tô sentindo todo esse vapor Tô sentindo todo esse vapor Tô sentindo todo esse vapor Tô sentindo todo esse vapor